Olá pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. No nosso último encontro falamos sobre as transformações físicas da matéria. Hoje vamos falar sobre a temperatura em que as substâncias sólidas se tornam líquidas e as substâncias líquidas se tornam gasosas. Na natureza encontramos diversos tipos de substâncias em estados diferentes. Por exemplo, o oxigênio que respiramos está em estado gasoso, a água que bebemos está em estado líquido e um garfo de metal que usamos para comer está em estado sólido. Mas por que estão em estados diferentes se estão em um ambiente sob a mesma temperatura? Chamamos isso de ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de ebulição é quando uma substância passa do estado líquido para o gasoso. É chamado assim pois quando o líquido é muito aquecido começa a fazer bolhas. Então, ebulição! Cada elemento químico tem como propriedade seu ponto de fusão e ebulição. Ou seja, uma temperatura específica muda o estado da matéria de uma substância sólida, líquida ou gasosa. A água, por exemplo, para que ela vire gelo, tende a estar em uma temperatura de 0 graus Celsius. Esta temperatura, então, é o ponto de fusão da água. Para que a água vire gás, vapor, precisa estar em uma temperatura de 100 graus Celsius. E esta temperatura é o ponto de ebulição da água. Se uma substância é encontrada na natureza em estado gasoso, precisará de uma temperatura muito mais baixa para passar para o estado líquido. O oxigênio, por exemplo, seu ponto de fusão é de 218 graus abaixo de zero ou 218 graus negativos. É esta a temperatura necessária para o oxigênio virar líquido. E no caso de uma substância que encontramos na natureza em estado sólido. Qual a temperatura para se tornar líquido? O ferro, por exemplo, tem seu ponto de fusão em 1538 graus Celsius. Puxa, isso era bem quente, não? Só de pensar nesse calor todo, me deu até sede. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Que tal fazer com que o ensino de ciências chegue para mais crianças? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. E aí